Hoje eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês, eu vou fazer uma pegadinha com meu irmão O nome do vídeo é Adotado de Mentirinha Eu vou contar uma história falsa do ex que ele foi adotado E aí ele não sabe que eu vou contar essa história Ele não sabe Ele vai ver a câmera gravando pra gente Mas também fingindo assim Que sem querer eu era fazer vídeo no YouTube E aí não está conseguindo sair do YouTube Então tá Vou chamar ele, tá gente Rafael! Vem cá rapidinho Tá bom Ó Rafael, sem querer eu estou apontando pra gente Eu vou contar uma história Não é, Rafael olha pra mim Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer não é E eu botei no YouTube e também E não é Não está saindo do YouTube Eu não estou conseguindo sair do YouTube E aí eu estou apontando pra gente Então eu vou contar uma história Então eu vou contar uma história A mamãe mandou falar isso pra você A mamãe mandou falar isso pra você porque meu pai e minha mãe não conseguem falar pra você E você foi adotado E você foi adotado Isto é a sua história Não é Não A sua história não é meio assim Eu nasci primeiro Não é Eu nasci primeiro Depois de mim Porque a mamãe me adotou Porque a mamãe A minha mãe te adotou Por causa que eu nasci primeiro E ela estava esperando outro bebê Mas não é Aconteceu um acidente Aconteceu um acidente Meu pai e minha mãe estavam andando de carro E aí o bebê morreu Olha pra mim Rafael Rafael Vem cá Vem cá Ele está chorando ali Vem cá Rafael Gente Gente Olha quem está fazendo Olha E o pai Rafael Rafael Você foi adotado Verdade Rafael Eu não estou brincando não Tá E aí A mamãe A minha mãe A mamãe Ela Adotou você Quando você era bebê Né E aí Eu queria E aí Essa é a sua história Você não é meu irmão de sangue Então é isso Rafael Olha pra mim Isso aí tudo é mentira Cara Ai ele me bateu Gente Ele está chateado Tadinho do cara Então ele está chateado Então esse é nosso vídeo de hoje Então é isso Então tchau 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 Tchau